Tiago Lacerda Divulgações A sensação de pau d'alho Música de casamento E no na base Ela não quer música light, ela gosta da putaria Pau nas patricinha, pau nas patricinha Pau nas patricinha e nas malota sonhadinha Pau nas patricinha, pau nas patricinha Pau nas patricinha e nas malota sonhadinha Peste gostoso que hoje eu tô louca Horas de medo que sai da minha porca Pau nas patricinha, das maloca louca Flexiu na tcheca, com pirulito na boca Pau nas patricinha, das maloca louca Flexiona, checa, polvirou, eu estou na boca Mete gostoso que eu já tô louco Hora de medo que sai da minha porta Oio, 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 oio Você sussurrando, não tô aguentando Agora sem chani tá gostando Não para não, vai Não para não, vai Para não, vai Não para não, vai Oio, 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 oio Acabou o recém Oio, oio, oio Papo no reino Oio, 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 oio É o bairro, a mané Ela não quer música light, ela gosta da putaria Pau nas patricinha, pau nas patricinha Pau nas patricinha, nós maluca sonhadinha Pau nas patricinha, pau nas patricinha Pau nas patricinha, nós maluca sonhadinha Pede gostoso que hoje eu tô louco Hora de mim do que sai da minha porco Ai, 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 ai Você sussurrando, eu não tô aguentando Agora sem chane, tá gostando Não para não, pai, não para não, pai Pau nas patricinha, nós maluca louca 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 Pede gostoso que hoje eu tô louco Hora de mim do que sai da minha porco Ai, 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 ai Você sussurrando, eu não tô aguentando Agora sem chane, tá gostando Não para não, pai, não para não, pai Para não, pai, não para não, pai É sucesso, é mano DJ